Alô, rapaziada do Rio de Janeiro, é Duque de Caxias. Alô, grande David comprou esse banjão aqui, ó. Ótima qualidade, se liga no som. Banjo Luthier, hein, pra rapaziada aí. Se quiser comprar instrumentos musicais, é só me chamar aí, 1194-7282-488. Me segue lá no Instagram, Emerson Brasa Music, beleza? Se liga no som, ó. Som pesado, hein. Sequência de forma maior, rapaziada, tá tirando aí, ó. Beleza, Beleza, gostou do som? Dá um curtir no canal, se inscreva no canal e dá um curtir aí. Compartilhe o vídeo, beleza? Obrigado pela compra. Tamo junto, rapaziada. Beleza, beleza.